Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. A pergunta, qual o melhor tiragosto na sua opinião? Peixe, carne, frango, frutos do mar. Deixe aqui uma mensagem nos contando qual a sua melhor receita, qual o melhor tiragosto. Porque hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer peixe. Aqui em Belo Horizonte nós temos um restaurante aqui, Recanto da Traíra, que é do meu cunhado, que tem a melhor traíra de Belo Horizonte. Hoje, nunca vi igual. E hoje nós vamos fazer uma traíra espalmada fritinha, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar um like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixar aquela mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita que eu teria o prazer em fazê-la aqui no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes desta maravilhosa traíra espalmada e retalhada. 1 traíra média espalmada. 2 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de sal, 3 colheres de sopa de fondor, 2 colheres de sopa de páprica defumada, 2 colheres de sopa de chimichurri, 500 gramas de farinha de trigo, 2 litros de água para marinada e 2 litros de óleo de soja ou vegetal para a fritura da traíra. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos iniciar pela marinada, onde nós vamos estar colocando a nossa traíra para pegar aquele tempero maravilhoso. Então nós vamos colocar no nosso liquidificador água. Vamos colocar aqui 1 litro e meio de água. Ok? Vamos colocar a água. Completou. Vamos colocar o alho. Vamos colocar o fondor. O sal. O restinho do sal. Vamos colocar chimichurri. O tempero pessoal, cada um tem a sua escolha. E vamos colocar a páprica defumada, que vai dar um sabor especial. Agora nós vamos tampar nosso liquidificador. E vamos bater durante uns 4 minutinhos. Vamos lá. Então pessoal, finalizamos. A nossa marinada está pronta. Agora a gente volta, colocando ela no recipiente, onde nós vamos marinar o nosso peixe. Então vamos lá. Então pessoal, em uma vasilha, um recipiente grande, onde vai caber a nossa traíra, que dê a conta certinha dela, para ela descansar marinando. Nós vamos colocar a nossa marinada, olha que cor maravilhosa dessa marinada, pessoal. Com todos os temperos. Não vamos perdiçar nada. Vamos colocar um pouquinho de água no nosso copo. Ó, para pegar todos os temperos. E agora nós vamos deixar essa marinada descansando, até prepararmos o nosso peixe. Então vamos lá. Então pessoal, aqui nós já temos uma traíra espalmada. Observem que aqui, ó, ela já está com as espinhas. Nós não vamos retirar essas espinhas. Nós vamos retalhar a nossa traíra. Porque é muito mais fácil. E quando ela estiver fritinha, você nem vai perceber que há espinha na traíra. Porque ela vai estar bem pequenininha. Então aqui, ó, nós vamos começar retalhando com uma faca. Olha aqui, a lâmina, ela tem que estar com um bom corte. Para começarmos retalhar, ó, com muito cuidado. Ó, bem próximo. Um corte do outro, ó. Isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Aqui nós vamos retalhando toda a traíra. Olha, ó, são cortes bem fininhos, ó, com uma faca bem amolada. Que é muito mais prático do que ficarmos tirando aquelas dezenas de espinhas que tem a traíra. Então aqui, ó, eu vou fazer esse lado aqui todo com vocês acompanhando. Ó, olha, pessoal. E o legal aqui, é que depois que ela estiver toda retalhada, fica mais fácil de penetração do tempero na traíra. Quando ela estiver na marinada. A marinada que nós já deixamos ela reservada, entendeu? Então, olha aqui, pessoal. Que maravilha. Então vamos retalhando toda ela, ó. Olha que maravilha. Agora, finalizando esse lado aqui, ó, o rabinho da traíra. Vamos finalizando aqui, ó. Aí nós vamos passar para o outro lado, ó. Ok? Vamos retalhar aqui também, ó. Porque pode ser que tenha alguns espinhozinhos. Mas aí a gente já acaba com esse problema. Para a gente comer uma traíra, bem tranquilo, sem espinha. Existem aqueles ossinhos? Existem. Mas as espinhas, não. As espinhas, elas vão estar todas retalhadas. Ok? Olha que maravilha. Então, vamos virar a nossa tábua. E vamos retalhar o outro lado. Ó, da mesma forma. Ó. Vamos retalhando aqui, ó. Olha, pessoal. Que maravilha. Então vai ficando uma maravilha. Eu, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu gostava muito de ir para o interior. Interior maravilhoso. Que eu sou apaixonado. Lavras, interior de Minas, sul de Minas. E lá, meu tio, tio Tobias, com meu irmão, Boi, a gente ia para a ponte do Funil pescar. Isso eu guardo com muito carinho no coração. Os dois já se foram, mas deixaram boas lembranças na minha vida. E uma delas era essa pescaria. Quando eu ia para Lavras, até pouco tempo com meu tio, a gente ia para a beira da represa. Com uma varinha. E a gente ficava sentado lá no banquinho, lá. Pegando os nossos peixinhos lá. Que eram os nossos peixinhos, que eram uma maravilha. Esquecia da vida. Mas Deus o levou. E deixou as recordações. As boas lembranças. Mas é uma maravilha. Então, pessoal, observe. Agora eu vou levantar aqui, ó. Para vocês verem. Olha aqui, ó. Toda retalhada. Está vendo, ó. Nos dois lados, ó. Toda retalhada. As espinhas, todas quebradilhas. Quebradiças, ó. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar. Colocando a nossa traíra para marinar. Então, vamos lá. Então, pessoal, marinada preparada. Traíra, retalhada. É aquela hora. A hora de colocarmos a traíra para marinar. Observem. Ó. Nós vamos colocar com a parte de carne para baixo. Ó. Vamos virando com cuidado para ela não rasgar. E vamos deixar com couro para cima. Ok? Ó. E vamos deixar aqui, marinando aqui, durante uns 10 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos tampar. Vamos deixar tampadinha aqui. E vamos preparar a nossa farinha. Então, vamos lá. Então, pessoal. Farinha numa tigela. Numa vasilha que você tiver que seja comprida, larga, para você colocar a sua traíra para empanar. Então, aqui, nós não vamos utilizar só a farinha. Igual eu falo sempre quando eu faço receitas com empano. Vamos temperar essa farinha para ela absorver sabores. Senão, vai ficar aquele sabor de farinha. Então, não é isso que a gente quer. O primeiro tato, aquele paladar, é o que fica. Então, vamos colocar sal a gosto na nossa farinha. Vamos colocar chimichurri. Chimichurri. Aí é opcional, tá, pessoal? O fondor. E a páprica defumada. A pimenta do reino, ela é opcional. Hoje, nós não vamos estar utilizando pimenta do reino, não. Ok? Então, aqui, nós vamos misturar bem esta farinha para receber a traíra. Ok? Então, nós vamos reservar esta farinha. Deixar ela preparada aqui. Quando a traíra estiver completamente temperada, aquele tempo de 10 minutos que eu falei que ela está marinando, a gente volta empanando a nossa farinha, a nossa traíra na nossa farinha. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado 10 minutos, vamos destampar a nossa vasilha. Observem, ó, a nossa traíra marinada. Ó, vamos dar um giro nela aqui, ó. Para vocês verem. Ó, olha o tempero. Ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirá-la daqui, com muito cuidado, ó. E já vamos colocar, vamos escorrer um pouco desta marinada. E já vamos posicioná-la na farinha, ó. Ó, já vamos colocar na farinha. Agora, nós vamos empanar os dois lados da nossa traíra e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, agora ficou mais nítido aqui. Então, nós vamos empanar os dois lados da nossa traíra. Ó, é passar na farinha mesmo, ó. Olha que maravilha. Vamos colocando farinha na cabeça. Tem muita gente que gosta de comer a cabeça do peixe, porque ali tem muita carne. Ó, vamos... Olha aí, ó. Vamos colocando farinha em toda ela, ó. Vamos farinhando mesmo, ó. Olha como que já vai ficando. Tá vendo? Agora, pessoal, como ela já está totalmente empanada, nós já vamos acender o fogo do nosso tacho. Deixar a gordura bem quente para fritarmos a nossa traíra. Então, vamos lá. Então, pessoal, enquanto a nossa gordura, o nosso óleo, ele está aquecendo, nós já deixamos preparado aqui uma escumadeira grande, a nossa traíra empanada e aqui o que eu gosto de usar. A gente vai colocar a peneira com o tabuleiro por baixo para escorrer a gordura da fritura quando estiver pronta. Então, aqui agora, a gente espera o nosso óleo aquecer para fritarmos a nossa traíra. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver o ponto da nossa... da temperatura do nosso óleo. Então, uma massinha aqui do empanamento. Vamos jogar dentro do nosso tabuleiro, do nosso tacho. Levantou a bolinha já. Então, esse é o ponto, ok? Então, nós já podemos colocar a nossa traíra. Aqui, ó, vamos colocar com muito cuidado. Ó, com a nossa escumadeira, vamos colocando aqui. E agora, vamos deixar fritando. Aí, nós vamos observando o ponto... Vamos deixar... para virarmos. Então, como nós estamos deixando a carne para baixo, nós vamos deixar aqui uns 5 a 8 minutos, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, passados 8 minutinhos, com duas escumadeiras, nós vamos pegar a traíra por baixo com uma e a outra apoiando. Então, aqui, ó, vamos pegar pelo lado da cabeça, ó, para ela não se soltar, para ficar uma apresentação bem bonita. E com a outra apoiada, nós vamos virar a nossa traíra. Ó, mesmo assim, ela dá uma... uma pequena soltadinha ali, mas nada que ficou ruim. Então, aqui, agora, vamos fritar este lado, mais 8 minutinhos e voltamos. E observem, olha como ela já está douradinha, cozidinha. Então, aqui, agora, nós vamos deixar aqui submersa novamente ao óleo e vamos deixar mais 8 minutinhos. Aí, a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, observem como está douradinha a nossa traíra. Então, vamos agora retirá-la do nosso tabuleiro, com muito cuidado. Ó, vamos deixar escorrer um pouquinho dessa gordura, desse óleo. E já vamos colocá-la na nossa peneira, para acabar de escorrer. Ó, agora, nós vamos deixá-la aqui uns 3 minutinhos e vamos preparar o nosso prato. Então, vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Um acompanhamento de uma batata, chips, torradinha, fritinha. Vamos colocar aqui no nosso prato, olha que maravilha, pessoal. Ó, uma salada de alface acompanhando. Agora, vamos partir a nossa traíra, ó, torradinha. Olha, pessoal. Vamos cortando aqui, ó, lateralmente. Ó, vamos pegar a nossa traíra. Olha, pessoal. Vamos cortando aqui, ó. Vamos com... Uma colher. Ó, olha que maravilha, pessoal. Uma alface para acompanhar. Ó, que maravilha. Agora, um azeite para acompanhar a nossa traíra espalmada, ó. E agora, é aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Ó. Vamos partir a nossa traíra. Ó. Olha, pessoal, que maravilha. Hum. Que maravilha. Uma crocância. Um sabor maravilhoso. E é uma maravilha. E agora, com acompanhamento, uma batatinha chips, ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa traíra espalmada, retalhada, ficou uma maravilha. Ficou divino. Um tempero maravilhoso. E um acompanhamento de batata chips crocante. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas, antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita. Que isso é maravilhoso. Isso fortalece o nosso canal. E nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.